Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser muito legal que eu vou explicar a vocês quem era a Caju, de como ela surgiu, assim, do nada? Pois é, eu vou explicar tudinho a vocês, até porque eu recebo mensagem, né, tanto aqui no YouTube como também lá no meu Instagram, perguntando, é, como eu posso falar a vocês assim? Será que a Caju fica perto de Bolívia? Pois é, vou deixar aqui a pergunta da pessoa, né, e isso me preocupou muito, porque eu fico assim pensando, será que ela tá tirando onda com a minha cara, ou se realmente ela não sabe? E antes de começar esse vídeo, se você ainda se inscreveu no canal, já se inscreva, dá aquele like também, ative o sininho, porque toda essa feira assina a noite, tem vídeo novo, me sigam lá no Instagram, vou colocar aqui, enfim, para mais um vídeo. Bom, ando me perguntando, onde é que fica a Aracaju? E eu sempre respondo, muito educadamente, só que às vezes eu acho que a pessoa tá tirando onda com a minha cara, entendeu? Com aquele negócio que eu até falei quando eu fiz o cuscuz, você ainda não viu? Veja, eu fazendo cuscuz. Será que é xenofobia ou não? Mas eu sempre respondo quando eu vejo que a pessoa realmente não sabe, ou sabe, eu não sei, gente, porque como é por mensagem, pode ser qualquer coisa, entendeu? Mas eu achei ela bem direta, bem seca também na pergunta, então eu realmente acreditei que ela não sabia de onde fica a Aracaju. Então, por isso, por causa da pergunta, eu resolvi fazer esse vídeo aqui para vocês, explicando como surgiu a Aracaju. Fiz até um roteiro aqui, eu estudei, minha gente, estudei, para poder falar para vocês. E como eu sou muito curiosa, fui lá no meu Instagram, abri uma caixinha de perguntas, perguntando a galera se já escutaram algum tipo, assim, parecido como eu escutei. Na verdade, como eu li, né? E muita gente respondeu, muito obrigada, galerinha, que foi o seguinte, teve uma pessoa que perguntou, né, se aqui tem energia elétrica. Oi, a capital? Pois é. Perguntaram também se a gente ia andar nu, como os índios. Aí eu acho que é um xenofobia, tá bom? Ou não, né? Eu realmente não sabe. Outra pergunta, qual foi? Ai, meu negócio aqui caiu. Minha colinha. Pois é. Eu vou colocar aqui para vocês, né, a galera falando aqui na caixinha de perguntas. Ah, lembre agora. Perguntaram também se... Ah, perguntaram não, afirmaram. Então, nossa, eu adorei conhecer a caixinha, ficar bem pertinho de Maragogi, no lado. Aí, gente, Maragogi é Alagoas, não é aqui em Sergipe. Mas tudo bem, estou aqui para explicar tudinho a vocês, principalmente quem não conhece a caixinha. Então, eu vou explicar de forma, assim, bem rapidinha, bem resumida, né, como a caixinha surgiu. E é isso, gente, bora começar esse vídeo. Pra começar, o que significa a palavra Aracaju, cajueiro dos papagaios? Pois é, que é a lição do nome Arara, mas caju forma o quê? Aracaju. Em 1590, Cristóvão Barros fundou a primeira capital Sergipe, qual o nome dela? São Cristóvão. Porém, ao longo dos anos, a capital sofreu necessidades econômicas que acabou não sendo mais a capital Sergipe, que acabou sendo quem? Aracaju. Infelizmente, São Cristóvão não estava mais com nenhuma condição de se manter em pé. Não tinha nem estrutura pra poder ser uma capital de um estado. Não tinha, não tinha, gente. Sério, estava com um problema terrível. A região precisava urgentemente, isso aí, de um porte que escoasse melhor os seus produtos. Tô vendo aqui a colinha. Nossa senhora, faz muito tempo que eu saí do colégio, gente. Sério. E eu amo história, mas como faz muito tempo que eu saí do colégio, então algumas coisas eu acabei esquecendo. Porque eu saí em 2014. Então faz o quê? 14, 15, 16, 17, 17, 19, 21, 22. Oito anos que a Andrina saiu do colégio, meu Deus, esse negócio de independência. Não tô gostando muito não, né? Mas é isso aí. Bora lá, vamos continuar. Aqui o calor já tá pegando aqui no meu quarto. Já tá fogo, né? Que eu fechei tudo pra variar, que eu tenho que fechar tudo, né? Senão fica com barulho lá fora, eu moro no primeiro andar. É isso, bora continuar. Em 1865, Aracaju surgiu. Pois é, e nessa data ocorreu um novo ciclo de desenvolvimento. E Aracaju foi uma das capitais brasileiras a ser planejada. Pois é, tanto que foi planejada com o quê? Tabuleiro de xadrez. Gente, não tem como se perder. Aqui em Aracaju é muito fácil. Eu vou comparar com Salvador, né? Salvador, assim, você se perde assim muito fácil. Também foi a primeira capital do Brasil. Você que é o que também, Andressa, né? Pois é, mas enfim. Aracaju é muito fácil se locomover, né? Até porque ela foi formada na poleira de xadrez. Então é super fácil. Eu achei muito lindinho. Tem até uma foto, eu vou até mostrar pra vocês de cima como é visto Aracaju. Gente, é muito difícil eu não prender o cabelo quando eu estou no meu quarto. Porque o calor é insuportável, real. Estou até aqui com o ventilador, mas se eu ligar ele faz barulho. Deixa eu ver aqui. Espera aí, ele está ligando. Deixa eu ver se faz barulho. Estão ouvindo? Porque eu acho que faz barulho. Ai, que verdadeiro. Mas vou desligar, porque eu sei que deve fazer barulho e deve atrapalhar também. Uma coisa importantíssima que eu não posso deixar de falar, como todos os capitais do Nordeste ficam no litoral, então por que Sergipe vai ficar de fora? Não, não, não. Sergipe também vai ficar aí de dentro. Então por isso que escolheram Aracaju pra poder ser a capital, Sergipe. E assim, Aracaju já se encontrava estabilizado nos anos 70. Demorou? Demorou! Vamos dizer assim, comparado com os outros estados. Mas enfim, Aracaju está concluída. Está perfeita. Venha morar aqui se você pretende morar aqui, né? Se tem uma coisa boa pra você aqui, um trabalho magnífico, ou se você é aposentado, que é a melhor coisa pra os aposentados do que é uma cidade pequena, uma cidade que tem tudo, uma cidade aconchegante, uma cidade do bem, onde tem muita gente legal. Olha eu aqui, né? Brincadeira essa parte. Mas eu sou legal sim. Porém, no turismo, minha gente, já perceberam, né? Se vocês vieram para Aracaju ou pesquisaram alguma coisa, aqui é muito ruim. Muito ruim turismo. Prefeito, pelo amor de Deus, a gente lhe se procede. Já tem um tempinho que Aracaju está morto na praia, né? O turismo está, tipo assim, ó, péssimo. Olha Salvador, olha assim, ó. Muita gente conhece essas duas cidades. Por quê, né? Por que não Aracaju também ficar conhecida? Então, né? Prefeito, governador, bora ajudar aí, né? O seu estado a ser mais envolvido na parte do turismo, porque precisa muito ser conhecido por muita gente aqui do Brasil. E, gente, ai, estou muito feliz. Chegamos aos mil inscritos. Meu Deus do céu, muito obrigada a todas as pessoas que me ajudaram a ter seguidores, né? A ter os inscritos. Tem uma pessoa que ficava comentando assim, já está chegando, falta quatro pessoas. Falta cinco pessoas. Meu Deus do céu, muito obrigada. Sério mesmo. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Vocês vão gostar muito do canal, né? Chega, eu estou afobada porque eu estou muito feliz. Então, veja aí os vídeos que tem aqui. Tem mais de 60 vídeos, né? Acho que a total tem 66. Com esse agora, eu pretendo fazer mais conteúdo, não só daqui de Aracaju, como também dos outros estados. Quando eu puder viajar. Essa é a verdade. Quando eu puder viajar, eu gravo. Óbvio, tanto que eu já fui para Salvador, gravei em Salvador, como também já fui para Maceió, gravei lá em Maragogi, na Praia do Francês também. Ai, gente, eu estou muito feliz. De verdade mesmo, já estamos já batendo a meta. Já concluí uma meta, que foi os meus inscritos. Agora falta as quatro mil horas. Pois é, mas já está chegando, gente. Está com três mil, quatrocentos, alguma coisa. Já está já chegando. Mas acho que lá para a final de novembro, o canal vai estar 100% monetizado. E finalmente a Andresa vai conseguir ganhar alguma coisa. Porque já tem mais de um ano que eu estou aqui no YouTube. Não é fácil, tá? Ser digital influencer, ser... O que, Andresa? Ser YouTuber. Não é fácil, ok? Pois é, muita gente quer a pessoa pegar só no celular, começar a gravar. Até por essa. Olha a diferença com o roteiro. A Andresa teve que estudar um pouco de história, como eu falei a vocês. Já tem um tempinho que eu não estudo história, né? Até porque eu me formei em Direito. Assim, exercer a profissão? Mais ou menos. Mais ou menos. Estou estudando para concurso, né? Espero um dia passar. E se não passar, eu fico aqui no YouTube. Só no YouTube. Mas... Enfim, gente. Eu não posso me garantir. Até porque, como eu falei a vocês, não ganhei até agora nada. Porque tem que monetizar o canal. Mas já estou chegando mais longe. Já foi, né? E outra coisa. Eu tinha falado no outro vídeo meu, que eu acho que foi... Será que a Ju é cara, se eu não me engano? Não foi? Quem não assistiu, vai lá assistir. Mas, enfim. Eu falei que eu ia fazer um e-book se eu atingisse a meta, que são os meus inscritos. E eu atingi. Ou seja, já estou quase terminando o meu e-book para poder lançar aqui no canal do YouTube. Como também lá no Instagram. Mas eu só vou lançar esse e-book quando já estiver pronto, né? Já está quase pronto. E também vou lançar ele quando eu colocar o vídeo. Tchã-tchã. O que fazer em Aracaju parte 3. Porque tem muita coisa ainda para poder mostrar. Sabiam disso? Pois é. Mas é pequenininha, né? Que tem muita coisa ainda. E esse e-book eu vou dar um spoiler para vocês. Eu falo um pouco de mim, né? Como surgiu o canal do YouTube. E também eu dou dicas de Aracaju completíssima. Sério. Eu botei as melhores coisas para poder fazer aqui na Aracaju. As melhores opções. As parcerias que eu tive durante esse 1 ano de trabalho. Ai, está muito legal. Muito, muito, muito legal. Porque além de ter restaurantes que eu coloquei. Bazinhos. Passeios. Também coloquei hospedagem. Ai, gente. Está ficando muito legal. E sou eu fazendo sozinha, viu? Sou eu trabalhando, digitando. Tudo sozinha. E eu estou amando fazer isso. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo deu um pouquinho, assim, de trabalho. Porque eu estava querendo pegar a cola. Mas não podia. Porque fica feio, né? Ficar colando assim toda hora, não. Tem que aprender. Tem que decorar. E é isso que eu estava fazendo. Mas, enfim. Deu tudo certo, né? Um cheiro. Até a próxima.